MÚSICA 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 Sejam bem-vindos ao canal do Tibolaço, eu sou o Dieguinho, então rapaziada tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso, clube de regatas Vastagão. Você que tá chegando aí pela primeira vez, inscreva-se no canal e ative o sininho para não estar perdendo os próximos vídeos. Bom rapaziada, eu tenho uma notícia ótima, maravilhosa pra vocês, o Thales Magno, o apelido que eu dei pra ele, o Cotonete da Colina. O Thales voltou a treinar, galera, tá pisando, tá fazendo musculação, graças a Deus o Thales tá voltando às suas atividades. Agora é reedipuir força, fazer musculação e daqui a pouquinho o Thales já tá correndo. A expectativa é de que na semana de que vem ele já esteja correndo com impacto, mais musculação e pisar na cama elástica o Thales já está fazendo. E vou colocar pra vocês na tela agora algumas imagens rapidinho do Thales aí, dando aquela movimentada. Troca, vai. Boa. Bom galera, uma notícia que saiu, ou melhor, uma entrevista curtinha ali que o Romário deu pra Super Rastopi pro Austin Rodrigues ou o show do Apolinho, como as pessoas conhecem mais ele. E ele revelou, ele disse a gratidão eterna que ele tem o Vasco e ele diz que ele é o que é por causa do Vasco, porque foi o Vasco que ele abriu as portas pra ele poder ser quem ele é. Então vou colocar um trechinho da entrevista do Romário aí falando do Vasco, parabenizando o Vasco pelos seus 93 anos de São Januário. O áudio que vocês vão ouvir agora é do Show da Apolinho, entrevista que o Romário deu a Super Rastopi. Muitas recordações boas, positivas de São Januário. Foi o Vasco que abriu todas as portas pra que eu pudesse ser o que eu sou, conseguir ganhar o que eu ganhei. Conheço desde os meus 16, 17 anos, assim, lembrança específica, tem algumas, mas a mais importante e a que mais me marcou é a do milésimo gol. Essa é uma imagem que eu tenho sempre e vou carregar pra sempre na minha vida. Foi um momento realmente inesquecível ali. Tanto que valeu até pra você uma estátua lá em São Januário, coisa que é pouco comum. Só tem você e o Almirante que tem um busto lá, né? É, realmente ter uma estátua no estádio realmente não é uma coisa pra qualquer um não. Fico orgulhoso, é uma satisfação muito grande. Levo isso com muito respeito, com muito carinho. A minha relação com o Vasco sempre foi muito boa. Apesar de que na época que eu jogava tive alguns atritos com algumas pessoas de uma determinada torcida organizada. Mas quem nunca teve problema, né? Mas a gente superou isso. Eu, em relação à entidade Vasco da Gama, tenho um respeito muito grande. E aproveitar a oportunidade e dar parabéns a todos os vascaínos aí por 93 anos aí de seu estádio. E você, inclusive, Romário, tem um rumão às coisas no futebol que são curiosíssimas, né? Eu me lembro do caso do Evaristo de Macedo, que você conhece também, nosso amigo, que conseguiu brilhar no Real Madrid e no Barcelona. Primeiro no Barcelona, depois no Real Madrid, fui artilheiro nos dois. Até hoje eu homenageiro nos dois. E você atuou nos dois maiores rivais do futebol do Rio de Janeiro, que sai do Brasil, Flamengo e Vasco. E você, querido, pelas duas torcidas, né? Eu fico feliz porque, na verdade, esses anos que eu passei tanto no Vasco como no Flamengo, esses torcedores entenderam que realmente eu sempre fiz o meu melhor, sempre que tentei no mínimo, né, conseguir fazer o maior número de gols possíveis para que esses gols sejam importantes e se transformem em títulos. Então, assim, essas minhas passagens tanto no Vasco como no Flamengo ficaram marcadas, eu acredito, pela vontade de querer ganhar, essa vontade de querer conquistar por esses dois times. e eu tenho certeza que esses motivos são importantes por esse carinho que essas torcidas têm por mim. Bom, além dessa entrevista cedida aí à Super Rádio Tupi, ao Austin Rodrigues, o Romário também fez um tweet lá na sua conta no Twitter, parabenizando São Januário pelos 93 anos e falando mais algumas coisas de recordações que ele tem do estádio. Hoje o estádio de São Januário completa 93 anos e vi momentos emocionantes na minha carreira e na minha vida dentro daquele gramado. Fiz 152 gols na colina, inclusive o Milésio. Além de ter recebido lá uma das homenagens mais F, vocês entenderam o palavrão, né, que alguém pode receber, a inauguração de uma estátua. Essa é um pouco da minha história pessoal com o estádio do Vasco, mas a colina faz parte da história de todo brasileiro para muito além do futebol. Foi lá, por exemplo, que o então presidente Getúlio Vargas Vascaíno anunciou as primeiras leis trabalhistas do Brasil. Parabéns, finalizou baixinho. Então é muito legal você ver o Romário, né, as pessoas dizem que ele se comunica pouco, mas acho que o Romário ele é mais... ele é mais político, ele é mais centrado, ele é um pouco menos emotivo. Mas eu sei que o Romário gosta muito do Vasco e demonstra muito isso quando precisa. Como, por exemplo, nós vimos recentemente a causa, a reação que ele tinha contra o Vasco. Poderia ter recebido, ele cancelou a penhora e renegociou tudo de novo para poder estar ajudando o Vasco. Então, fica feito o registro do Romário aqui, que é um grande ídolo do Vasco e foi um jogador espetacular, o segundo maior artilheiro da história do Vasco. Bom, galera, então chegou a hora de trazer aquela novidade muito bacana para vocês. É isso mesmo. Você que está em casa nessa quarentena, já pensou um PlayStation 4 para poder jogar, se divertir, jogar o mano com seus amigos, um FIFA, um PES e tudo que é de bom, um Counter Strike? Então, a Outsbet está com uma parceria aqui com o canal Futebolaço e no mês de abril estaremos sorteando para vocês um PlayStation 4. E para ganhar é muito simples. A Outsbet é a maior global bookmaker do mundo, parceiro do Barcelona, do Chelsea e do Lívio. Para quem não sabe o que é uma global bookmaker, é um site de aposta. Lembrando que você tem que ser maior de 18 anos, eles apostam tanto nos esportes eletrônicos quanto nos esportes tradicionais. Como o futebol agora está paralisado, mas os esportes eletrônicos estão a todo vapor. Tem UFC, tem Liga Freire, tem muita coisa rolando bacana para você estar jogando lá, competições de FIFA. E é simples, se você quiser participar desse sorteio, você vem no primeiro comentário fixado aqui no vídeo, clica no link, faz um cadastro, faz um pequeno depósito e manda esse depósito a partir de 20 reais, coisa pouca. Você manda um comprovante para futibolaco2019.gmail.com e você irá concorrer a um sorteio desse PlayStation 4. A OXVET é parceira do canal Futibolaço. Bom, uma informação vinda lá do Rio Grande do Sul, o jornalista Carlos Lacerda, da rádio Grenal, trouxe a informação de que o Inter havia feito uma sondagem ao atacante do Vasco, Marrone. Porém, eles desistiram da jogada quando ficaram sabendo que o Atlético Mineiro havia entrado na jogada. Lembra aquela informação que a gente trouxe lá atrás que o Atlético Mineiro fez uma proposta para comprar o Marrone definitivo por 23 milhões de reais e o Vasco acabou até recusando a proposta à época. Então, foi nesse momento aí que o Inter chegou a fazer uma sondagem, mas quando eu vi os valores que o Atlético Mineiro estava botando, tirou o seu time de cena. Bom, galera, para finalizar o nosso giro de notícias agora, o Vasco, via Vasco TV, anunciou que o Vasco agora vai ser esporte. É isso mesmo. Tem até uma página agora no Twitter, no Instagram. Você pode ver lá, Vasco Esporte. Tem pouco mais de 3 mil seguidores a última vez que eu olhei. E toda a parte de jogos eletrônicos, o Vasco teria por lá. E o Vasco anunciou que vai ter agora para iniciar uma equipe de Free Fire. É, o Vasco abriu durante a live as inscrições e dentro da própria live preencheu todas as vagas. O resultado foi surpreendente do apelo do público e o Vasco já confirmou uma nova live para poder dar mais detalhes para a rapaziada sobre a questão do Free Fire. Então eu vou colocar para vocês na tela o informativo aí com o dia e horário certinho para vocês ficarem ligados. Então é isso, rapaziada. Me despeço por aqui. É muito importante, a gurizada gosta muito, a galera nova de jogar esportes eletrônicos como League of Legends, Counter Strike. Tem muita coisa aí, CS, Gol. Então assim, é bom o Vasco que você está atento a isso porque aí forma muitos torcedores e é uma maneira de ganhar muita grana. Eu vi o diretor falando premiações de League of Legends em coisas de 5 milhões de dólares. É coisas bizarras, estamos falando mais de 25 milhões de reais paga mais do que alguns campeonatos de futebol. Então é bom o Vasco estar de olho no futuro e olhando para a gurizada. Então é isso, rapaziada. Me despeço por aqui. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento, é que em volta. Lembrando que a resenha continua aqui nos comentários e deixa a sua opinião. Fui! Tchau!